Velhos anegos e a nova família, pesado Levi Fidelis, muito obrigado pela confiança. Nós temos uma enorme responsabilidade em mudar o nosso Brasil. Não podemos mais, como disse há pouco. O nosso vice-presidente, Gerard Mourão, ficar esperando qual facção vai continuar no poder. Se é do PT ou do PSDB. O Brasil é muito maior do que essa briga política. O Brasil somos todos nós, cidadãos de bem, que respeitam a família, que sonham com o futuro e que quer afastar o comunismo. É, na verdade, estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Juntos, unindo forças, somando qualidade, nós temos como atingir esse objetivo. Eles podem ter muita coisa, mas só nós temos o povo ao nosso lado. O momento não deixa de ser capitão e o general Mourão deixa de ser general. Nós passamos a cena, a partir de agora, soldados do nosso Brasil. Uma só bandeira do dia de amanhã. Isso aí, com o coração patriótico, é que nos fará mover não só para a vitória, mas para mudarmos de vez o nosso Brasil. Tantos e tantos países, vemos o mundo afora que nada tem do que recursos minerais, de áreas agricultáveis, de água potável, de biodiversidade, de região para turismo, mas são muito importantes. Nós aqui temos tudo e, na verdade, não somos aquilo sequer perto do que esses países são. Temos certeza que, tendo um presidente que passa a ter o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, nós podemos, sim, trazer a paz para todos e conseguir a tão almejada felicidade, que é o objetivo final da classe política. A Ciscento e o Eu-Porto, eu agradeço para a Liga Ibélia e a Álvaro do Major Olímpico, e de tantos outros que estão aqui. Eu muito obrigado pela confiança. Saio daqui fortalecido na certeza de que essa nova família Família, fala parte do futuro e do sucesso de nosso Brasil. Então, muito obrigado a todos vocês. Brasil é seu futuro. Brasil é seu futuro. Eu quero ter certeza que, ao longo dos meus 46 anos de vida militar, eu tive inúmeros momentos da mais forte emoção. Mas o que eu estou vivendo aqui hoje ultrapassa tudo aquilo que eu já enfrentei e vi ao longo dessa minha vida. Nós estamos juntos, PSN, PR, PM, tendo um valor maior. E qual é o nosso valor maior? O bem comum do povo brasileiro. O bem comum do nosso país. A defesa dos nossos valores. A defesa da integridade do nosso território. Da integridade do nosso patrimônio. De uma verdadeira democracia. Onde haja oportunidade para todos. E todos acendam pelos seus próprios meios. E não por esmortes. E onde haja paz social. Onde o banditismo, a criminalidade, seja valida. E que nós possamos andar livremente pelas ruas do nosso país. Então é com esse espírito, o espírito de cumprimento de missão, o espírito de dever, extremamente honrado e me sentindo dono de um privilégio. E aceitei o convite do deputado Jair Bolsonaro. Essa feliz união dos nossos partidos. E a partir de hoje, junto hoje, iremos enfrentar tudo isso que nos assalta. Tudo isso que nos assola e que nos perturba. E a partir de um governo austero, honesto, sem corrupção, com eficiência gerencial e com relacionamento republicano com os demais poderes. Ou seja, sem balcão de negócios, nós vamos iniciar a transformar esse país. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo.